Música Graças a Deus o Crais para a nossa comunidade vai ser uma representação inexplicável. Nossos moradores não vai ser mais preciso sair da comunidade para procurar o serviço social em outro bairro. Nós vamos ter na nossa comunidade. É com muita alegria também que a gente informa que já está pré-agendado lá, só falta o ministro das cidades confirmar que na próxima semana, dia 16 de agosto, a gente vai estar entregando 217 casas aqui, esses que vocês estão vendo aqui atrás. O que foi dito aqui é forte. 217 casas a mais serão entregues no dia 16. Já mais 217 famílias, mais 217 destinos. E quem é que está fazendo isso? É um esforço de uma luta que a gente teve de Lula e Dilma para conseguir o dinheiro para, junto com o Acre, a gente fazer e estar dando essa oportunidade. Tchau. Tchau.